A apresentadora Maísa Silva, de 21 anos, estava presente em um apartamento atingido por um incêndio na manhã deste sábado 29, na zona norte do Recife. Moradores informaram que ela estava no local durante o incidente. Equipes da TV Globo registraram a artista, aparentemente sem ferimentos, emocionalmente abalada em frente ao edifício, onde estava acompanhada por amigos. De acordo com informações do G1, no momento em que as chamas começaram, sete pessoas estavam no local por volta das 10 horas. Maísa e suas amigas conseguiram sair rapidamente do imóvel. Além delas, uma babá também agiu prontamente e retirou um dos filhos dos proprietários do apartamento, que é um jovem com deficiência, garantindo a segurança de todos durante o incêndio. Em meio aos momentos de tensão, outros dois jovens enfrentaram uma situação delicada, permanecendo dentro do apartamento enquanto aguardavam a liberação dos bombeiros para sair de um dos quartos. O fogo e a fumaça haviam tomado conta da sala, tornando a saída mais difícil. Por volta das 11 horas e 30, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, conseguiu resgatá-los com segurança. Além disso, um cachorro também foi resgatado durante o incidente, garantindo a proteção dos moradores e animais envolvidos no incêndio.